Que vai falar dessa coisa bacana que é o autoconhecimento. E que o autoconhecimento não é uma coisa que vocês vão ganhar aqui a partir desse curso. Esse curso, talvez, esse encontro, essa aula, eu não sei como é que vocês chamam, mas talvez aqui seja um grande motor para vocês colocarem o carro na estrada e ir em busca, como diria Milton Nascimento, desse caçador de mim. Então é bacana. É isso que a gente vai fazer. Que belíssimo. Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim. Doce ou atroz, manso ou feroz, eu, o caçador de mim. Preso a canções, entregue a paixões que nunca tiveram fim. Vou me encontrar longe do meu lugar, meu caçador de mim. Nada temer, senão, o correr da luta. Nada fazer, senão, esquecer o medo. Abrir o peito, a força, numa procura. Vou fugir as armadilhas da vata escura. Longe se vai sonhando demais, mais longe se chega assim. Vou descobrir o que me faz sentir, eu, caçador de mim.